Volta com o Vale Urgente. Sabe o sonho de ter o seu próprio apartamento? Vem aqui que eu vou te explicar. Olha, você sempre quis ter o seu apartamento, aquela coisa toda, quer realizar o seu sonho, mas não sabe se é possível. Na tenda é possível sim, senhor, viu? E o melhor de tudo isso é sem sair de casa. Você sentadinho no sofá, numa boa, na palma da sua mão. Presta atenção aí. Opa! Amor, a tenda tá com o maior feirão online de imóveis do Brasil. A gente pode começar a comprar nosso apartamento direto do celular. É? É só entrar no site e enviar uma foto do RG, CPF ou CNH e um comprovante de renda. É só? Eu já enviei e o vendedor disse o quê? Que o nosso crédito tá aprovado. Vocês estão esperando o quê, gente? São milhares de apartamentos do Minha Casa Minha Vida. Ah, chegou o meu, tá? Ah, um vai ser meu. Tem na sua online tenda, corra! É por tempo limitado. Acesse tenda.com.br Um site? Qual site? Viu só? Eu vou dar o site pra você. É muito fácil, viu? Acesse tenda.com.br Feirão Online e envie seus documentos online também, viu? No maior feirão online de imóveis, até a aprovação do crédito é online. Rápido, sem estresse e de onde você estiver. E com as melhores condições do mercado. Tudo fácil, viu? Então aproveite, é por tempo limitado. Em tenda.com.br Feirão Online. E se você tiver alguma dúvida, é só ligar para 40036296. Feiraço Online Tenda. O maior feirão online de imóveis do Brasil. A partir de hoje, em São José dos Campos, passará a ter testes de coronavírus em pessoas em situação de rua, viu? O objetivo é conter a propagação do famoso coronavírus. Mas quem vai trazer essa informação pra gente é a secretária da pasta, né? Secretária que administra esta pasta. A secretária, aliás, não é a secretária hoje, né? Mudou, né? É a assessora da Secretaria de Apoio ao Cidadão. E é com ela que nós vamos conversar aqui. Muito obrigado. A Patrícia Minari. Fala pra gente como vai ser esse projeto pra testar e cuidar dessas pessoas dos moradores de rua. Boa tarde, Tony. Boa tarde aos telespectadores do programa Vale Urgente. Eu sou Patrícia Minari, assessora da Secretaria de Apoio Social ao Cidadão, aqui da Prefeitura de São José dos Campos. Hoje nós começamos as testagens, né? Os testes rápidos com a população de rua para a Covid-19. Essa ação que tem o objetivo de identificar as pessoas contaminadas pra cuidar, né? De forma qualificada dessas pessoas. Providenciar o isolamento pros casos necessários. E também evitar a propagação na nossa cidade. Todas as pessoas em situação de rua que são do município serão testadas. E eu gostaria de ressaltar que nós temos feito um trabalho desde o início da pandemia pra dar um atendimento cada vez mais adequado e qualificado às pessoas que estão em situação de rua. Então nós temos aí um abrigamento qualificado, isolamento pra quem precisa. E essa é mais uma ação pra que nós possamos dar um passo importante na nossa cidade. Muito obrigada. Muito obrigado, Minari, né? Pela sua participação, a Patrícia Minari, assessoria lá da pasta, conversando com a gente. Muito obrigado. Confira o que foi destaque na região do Vale Histórico com o nosso colaborador, Pari de Zanini. Alô, Pari de Boatade. Conta pra gente. Boa tarde, Tony Breit. Um jovem de 23 anos foi espancado na quadra do bairro Vila Crispim, em Cruzeiro. Segundo informações pela Polícia Militar, a vítima estaria usando droga e se envolveu em uma confusão. Ele foi socorrido para o pronto-socorro da Santa Casa de Cruzeiro. Devido à gravidade do sedimento, não resistiu e morreu. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Investigações Gerais de Cruzeiro. Durante o patrulhamento da ROCAM, na rua Maria Zila Romeu, bairro Brita do Campos, em Lorena, a equipe deparou com uma mulher de 19 anos, que ao avessar a equipe da ROCAM, iniciou fuga a pé. E ela entrou numa residência e jogou uma sacola prática que bateu no muro e caiu, onde foi localizado 26 pinos de cocaína. A mulher de 19 anos foi conduzida para o plantão policial de Lorena, autuada em fragante por tráfico e recolhido à cadeia pública feminina. Participou da ocorrência o Cabo Vieira e o Cabo Ricardo. Tony? Muito obrigado, Paredes Anini. E olha, as pessoas que enviaram suas selfies, aproveite para tirar a selfie e mandar para a gente aqui. Olha quantas pessoas que tiraram selfie ontem. Olha só, esse aqui é o Dutra, doutor Dutra Dentista, olha aí, participando com a gente. Muito obrigado. Outro, próximo. Tem que ser no pente, não dá para ser rápido, igual ontem? Então deixa. Vê se amanhã a gente consegue fazer rápido como foi feito ontem. Em São Sebastião, a prefeitura fechou as entradas das praias com montes de areia, viu? E fitas também para evitar que as pessoas, um isolamento, para evitar que as pessoas frequentem as praias aí. Olha só, as máquinas colocando areia da própria praia, eu acredito, para evitar que os carros entrem, que as pessoas também. É claro que alguns agentes devem estar lá para evitar também que cheguem até as praias. Por conta desse feriado, as cidades do litoral norte ficaram, os administradores ficaram bastante preocupados. As imagens foram publicadas em uma rede social pelo prefeito Felipe Augusto, que é o administrador de São Sebastião. Da mesma forma que conversamos agora há pouco com o prefeito Aguilar Júnior, de Caraguatatuba, também bastante preocupado. Vamos tentar colocar amanhã no ar aqui o prefeito Sato, né? De Ubatuba, para a gente saber também qual o grau de preocupação do prefeito de Ubatuba a respeito dessa questão. O feriadão está aí, né? Já é feriado e as pessoas bastante preocupadas. Eu acredito que as pessoas sabendo, né? O São Paulino sabendo que existe esse risco de contaminação, não vão enfrentar as estradas. Mas é melhor prevenir do que remediar. Você no Vale Urgente, coloca aí para a gente, olha só. Muito obrigado aí pela sua participação. Mais um. Olha quanta gente aqui. Obrigado, hein? Valeu, pessoal. E vai tirando suas selfies aí, sorriso bonito. Parabéns aí, obrigado. Gente, os filhos participando. É a nossa audiência em todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. E quanto mais fotos, selfies que você tirar, manda para a gente agora que a gente vai colocando no ar. Olha só, é isso aí. Esse aqui é o irmão do Pedrão, passou aí agora há pouco. Olha aí, irmão do Pedro. Fantástico, Brito. Você está sensacional. Mais gente aí, vamos colocando. Olha só, vai mandando para a gente 99713-4473. Aparece na tela do seu televisor e a gente agradece quanta gente participando. Gente que gosta da gente, com um sorriso bonito, acompanhando o Vale Urgente. É você no Vale Urgente todos os dias. Vem para cá, vem. É um prazer ter você aqui. Intervalo, a gente já volta. É um prazer ter você aqui. 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 É um prazer ter você aqui.